freia salve salve galera como é que cês tão tranquilo aqui tá tudo jóia vamos estrear nova canequinha aí né que a coroa deu aí beijo manhinha com café sem café muito bom né nesse caso com café gostoso é isso aí galera sem enrolação o bagulho ficou louco para o nosso lado aí 45.000 km da pcx sport 2020 e a embreagem aí a sapata da embreagem foi para o espaço ficou muito fininha começou a patinar demais começou a sair meio lerdona meio tartaruga eu falei agora lascou aí estamos com uma pra mostrar aqui que também está um pouco gasto mas nem tanto quanto a original lá ó cara ficou muito mais baixo do que isso aqui cara tá vendo ó situação então a gente pensou aí né cara na roda a gente só tá achando o conjunto de embreagem completo você não acha só tipo essa sapata lateral aqui que no caso são três para poder desinstalar daqui colocar aqui de volta só tá achando a embreagem completa na ronda e itaúso galera e na internet paralelo a gente falar a gente vai por paralelo não vai ter mesmo durabilidade então já que é papo paralelo vamos tentar fazer uma melhoria aí né muito bom né dá um liga não esquece se inscreve no canal se você tá chegando agora assiste os outros vídeos que tem um monte de tutorial aqui um monte de loucura e deixa seu like assistir o final aí você aprender essa malícia em quem sabe né prepara a sembrar e aí fica bom com um grau vim bora lá ver se vai dar certo né legal que bom né para onde está aqui e aí ó lona de mobilete tá aqui também muito bom né 4 unidadezinha mas vamos usar só 3 e a embreagem com as pastilhas gasta aqui né bem gasta vamos ver como é que vai ficar aí eu acho que eu vou colar por cima mesmo ao invés de retirar essa para ficar mais reforçada aí né mais grossa muito bom é eu tava vendo aqui ó a lona de mobilete cara é um pouquinho coisa mais fina do que da pcx vai dar diferença aí é menor cara ó mas vamos colocar para testar né se ficar bom depois não é compra a lona de freio de carro para ver o que vai dar nessa bagaça porque ó se olhando aqui pela parte de dentro ó ele não pega 100% o original mas vai pegar menos ainda agora né vamos deixar ele com o lado mais pra fora do que para dentro para ver se pega justamente nessa parte aí né vamos ver se para no lugar corre não aí ó tenta deixar mais ou menos assim ó vai para fora do que para dentro pouquinho coisa mais para dentro aí muito bom né marcha chama peguei a lixa mais grotesca que a gente tem aí aqui acho que é 80 sem essa bagaça que essa bodega ver e lixar sem dó sem dó com força para tirar toda a gordura aí né por mais que tira um pouco da peça né vai colar outra por cima mesmo que se lasque é isso aí ó fita crepe para passar em volta para segurar as lona né tá certo que não aguenta muita temperatura mas pelo experiência que eu tenho dos escapamentos de lá e acho que vai contar um pouco vamos ver né ou então vou colocar esse fio aqui ó passar em volta e prender só para manter pressionado aí as lona no seu devido lugar né além de dar cola aqui né mas o certo mesmo é vocês comprar uma abraçadeira dessa largura aqui colocar abraçadeira aí e dá o aperto aí para ela ficar certinho que abraçadeira de metal né material de ferro alumínio sei lá aí aguenta a temperatura que se tacar ali dentro do forno é muito bom para poder fazer a misturar a secagem total das colas aí então aqui qualquer coisa se vê o manual aí tá vai misturar uma com a outra a mesma quantidade por aqui a colherzinha que se misturar e eu vou começar a passar passar do lado aqui passar aqui e ó colar aí beleza deixa agilizar aqui primeiro tá colado galera ó não tá bem curvadinho certinho porque né colou mal menos aí né para poder fazer os próximos puxa a fita para lateralzinho aí vamos fazer os outros depois né passa a fita ao redor dele inteiro apertando para ele pegar o formato certinho aqui para depois ir para o forno meu Deus do céu quem gosta de gambiarra aqui você tá doido olha isso aqui metemos fita em volta tudinho aí 360 grau e agora passamos o arame enrolando aí nem tiramos a capa do arame a botar fogo na casa desse jeito você é louco não vai dar tudo certo pensa positivo agora tudo prontinho vamos botar no forno e ver o que que vai dar aí né acho que uns 5 minutinhos tá bom com ele aceso meu Deus do céu o bagulho tá ficando louco ó vocês verem que eu não tô mentindo hein é filho não pegou fogo na garceira ainda bem que não ia tá sozinho em casa né senão a gente tava tomando xinga agora chega vamos desligar e deixar aí um tempinho só no papo era galera um alicatezinho aí ó para não queimar a mão meu Deus ó deu uma queimadinha de leve de leve no fio mas não chegou a derreter o papel aqui também deu só uma amarelada tá intacto né a fita crepe aguenta bastante eu vejo isso pelos escapamentos que eu uso para fazer a troca da lana acústica é isso aí bora deixar de um dia para o outro secando aí agora ao ar livre e ver o que que vai dar né salve galera três dias depois meu Deus do céu não é porque tem que ficar três dias secando tá é 24 horas aí um dia já tá bom mas é porque a gente tava sem tempo para poder mexer cara aí larguei de cantinho ali sem pressa né e vamos tentar arrancar essa fita crepe e o arame aí para ver como é que ficou meu Deus do céu será que a fita crepe sai ou colou é galera o bagulho tá louco aqui tô passando sufoco kt a lima aqui ó para dar uma lixadinha nas sapatas aí que ficou muito grosso que não quer caber dentro da tampa da embreagem é a campana ao tanto que eu já lixei aqui já o tanto de que eu tirei ó cê é doido tá quase entrando quase então bora de resumão antes que alguém pergunte né ó você pode usar para lixar aí para tirar o excesso da lona lixa tá a mais gosta que você achar essa daqui no caso é sem ó por igual tá ou é você pode usar uma lima né daquela de limar inchado essas coisas mesmo tá ligado olha o bagulho não quer focar enfim é isso aí você vem aqui ó apoia o lugar aí cantinho e ó tom 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 entendeu e vai verificando porque isso aqui come rapidinho isso aí só não vai fazer com a lixadeira pelo amor de deus vai dizer que tem uma lixadeira aí querer fazer não quer isso vai mais bagaçar com a peça toda e tem que comprar uma nova de novo a lona aí meu deus mostrar para vocês terminei de lixar tá tá dando uma pegadinha ainda é até bom porque por aqui dá para você ter uma ideia aonde que você vai lixar aonde que tá pegando tá para poder ir lixando de pouquinho em um pouquinho para você não desgastar a peça inteira tá vendo ó e ainda tá agarrando um pouquinho mais ó aí ó girando tá dando uma leve pegada e legal aí ó tá tudo aberto tudo bonitinho no esquema a tampinha tá aqui lembrar está aqui ó já arrancamos mais quase um milímetro aí é zoeira nem sei quanto que eu arranquei maior tanto de pó que eu fiz aqui lixando a salona ainda para ver se não consegue chegar no resultado e agora tá entrando justinho mas tá ó ó ó chama eu vou tirar só uma um pelinho um pelinho de nada entendeu só para evitar a moto querer ficar andando aí na lenta né mas como a gente usa bastante nem precisava vamos tirar para poder ficar zeradinho para poder ensinar o certo para vocês aí para vocês não ficar reclamando depois ó minha moto quer andar sozinha é zoeira marcha vai aí pai para aí ó zerado fi muito bom né ó a pastilha adaptada aí pastilha a lona né adaptada aí na sapata da mobilete eu tô falando tudo errado hoje na sapata da pcx sport 2020 o velho tá aqui vamos dar um grau zinho a limpeza e deixar guardado se caso esse aqui dê caca vamos ver o que vai dar aí limpam bonitinho Punkte foi zerado né fizemos risquinho no fundo ali ó mas foi da outra vez no sentido contrário não sei se vai dar para ver aí pra tentar travar mais ainda a sapata aí né e ó chama viu bonitinho ó ó ó dá umas travadinho vai tá aí né meu deus do céu primeira partida e eu como que o bagulho tá na lenta seis por hora mas aqui é louco mas é que nem eu falei pra vocês galera devido a ter deixado a sapata da embreagem ali é um pouco mais grossa né então é bom tirar um pouco eu não vou tirar você estava vendo que que vai dar eu dou tapa a cara aqui para poder trazer resultado para vocês se der bom eu falo para vocês se der merda eu falo para vocês também é fi vivendo e aprendendo macho então bora lá né mano não teve jeito eu tive que desmontar aí a campana e dá mais uma lixadinha para parar de ficar pegando no na campana aí né a sapato mesmo assim dá uma pegadinha mas pelo menos que eu não não tá aquela coisa ignorante ó sebreco tá mais quietinho tá mais silencioso se eu deixasse ia demorar muito para acabar trabalhei o dia inteiro ontem quase 200 quilômetros não desgastou é vendo por esse lado eu acho que vai durar mais do que a sapata do que o material que vem na sapato original da pcx aí né agora vamos de primeiras impressões marcha na rua e vendo que que vai dar né que legal bora lá né mano de primeiras impressões a gente percebe que tipo um pouquinho que se acelera a moto aqui ó só uma casquinha a moto já quer andar entendeu eu não sei se era porque a minha sapata tava gasta né ou se a pcx já é desse jeito de fábrica se não for vocês comentem aí mas eu acho que de melhoria aqui de cara é original quando você dá uma aceleradinha a moto sobe giro mas ainda não começa a tracionar né a girar a roda é ou era porque tava gasta sei lá então tipo como ficou bem pouquinho próximo da da campana a lona ali um pouquinho que se acelera ela já sai e outra coisa que eu gostei também aqui ó o mano a moto sai mais macia não sei se tipo a lona do da embreagem da mobilete né por ser feito do mesmo material de lona de freio aí de carro de moto né de cuba em geral deve ter um pouco mais atrito né deve agarrar um pouco mais do que a própria lona a própria sapata aí né original da pcx é meio amarelada né não sei se é feito do material de madeira parece que é amadeirado não sei deve ser o mesmo material que usa na parte interna aí das embreagens das motos né as motos que tem embreagem aqui ó que tem embreagem aqui no na mão mas eu gostei cara ó a cinquentinha mano bagulho tá puxando bem mais forte você que mano eu acho que deve dar até um um grauzinho será que não eu vou testar vamos aqui para cima Será que vai? Eu nem sei dar grau, mano Tá vindo um carro ali, deixa quieto É, galera, não façam isso, não Lugar movimentado Já é proibido um grau, né, cara? Lugar movimentado é pior ainda, né? Deus me livre, guarde, se acerte alguém aí Aí, além do seu prejuízo É prejuízo com os outros ainda Pior ainda se a gente machucar alguém, né? Então, evite Tamo num lugar aqui, ó Que é um pouco mais fechado aí Movimento Praticamente zero Vamos ver o que vai dar E aí, galera? O que vocês acham de eu tentar aprender uns graus Se o bagulho subir? Comenta aí, deixa um comentário aí Sei lá, mano, o meu maior medo é É tombar pro lado Ralar tudo essa porra aqui E ficar os olhos da cara Pra arrumar, mano Vamos ver se não vai patinar, né? Porque uma vez que a sapata original Eu fui tentar puxar A sapata patinou E a moto nem levantou Vamos ver agora O que vai dar aí Olha O bagulho veio Uhul Caralho O bagulho veio, hein? Você é doido Agora tá vindo Agora tá vindo, fião Vamos ver Olha Só falta levantar a mão um pouquinho, né? Mas tem que treinar aqui o tal do puxa e freia Que é o que os caras falaram Vamos ver Vem Ó Vem Vou aprender essa porra E agora? Bagulho e vem Oh, meu filho E aí, galera Será que eu aprendo? Ó Marcha, chega Pelo menos aqui vocês já viram, né? A moto não patina, ó Pode encher a mão, ó Que o bagulho vai Outra coisa que eu descobri também Dessa pastilha que deu bom aqui Com a lona da mobilete É que na hora que você acelera Tipo do zero aqui, ó Pelo menos embalado assim, ó Você vê? Ela vai só ganhando giro, cara Diferente da sapata original Que você acelera, ela faz Tá ligado? Ela dá aquela baixada de giro Depois ela ganha Vamos ver de zero em diante Ó, tá pegando um pouquinho ainda Vai ficar assim mesmo Gastar muito ali vai acabar rápido A menor que usa pra entrega É, fez um Mas tipo não chegou a baixar o giro Ela ao invés de baixar igual o original Que faz O bagulho é assim, ó Manteve reto e depois ganhou Entendeu? Então deu bom, galera É, vamos testar uns dias aí, né? Como a gente demora pra postar o vídeo E aí Nossa, tô cansado E aí a gente pega E passa pra vocês aí Se deu bom ou se deu ruim, né? Usar mais um pouco aí Ver se a cola vai segurar Audite aí Se não vai sair Como vai se comportar, né? Vamos Más Más